Hoje, ele é um superstar desde criancinha, Júnior Lima, eu tô te achando mais forte do que o normal, muita coisa que eu tenho vergonha, por exemplo, eu não gosto do lado celebridade, eu gosto do lado artístico, ou você fala comigo, eu te vejo um cara apaixonado, o que tá fazendo, a pessoa vem pra mim, cadê a sua irmã? Tá em casa com Maria, houve um momento de disputa entre dois irmãos, de frente com Gabi, hoje, após o programa Silvio Santos, hoje, ele é um superstar desde criancinha, Júnior Lima, a pessoa vem pra mim, cadê a sua irmã? Tá em casa com Maria em casa De frente com Gabi, hoje, após o programa Silvio Santos